Alô São Gonçalo Alô Porto da Pedra Arrevia Tigre Meu povo chegou de Naomé Estravizado pela mão do invasor Nasci em São Salvador da Bahia De todos os santos, algum é meu guia Subou a larguera do viol, a batucada começou Tem capoeira, é camarada, histórias de um viol Memórias lindas de lado, canto lá O barra vento ganha força da transformação O meu quilômetro foi um grito de libertação No cinema novo fiz troca, resistência popular Eu sou do Canga A tela, a pele negra, reduz o julgado que seduz Eu sou do Canga No cinema novo fiz troca, resistência popular Eu sou do Canga A tela, a pele negra, reduz o julgado que seduz Eu sou do Canga Com nossa vez e com o Canga Com você, meu talento E opinião Na oficina, a barra se seguir Lutando contra a opressão Deixei o sol entrar, bebendo das manhãs Mesmo dos sem crescer, rio de janeiro De braços abertos, me apoiou Pra você eu tiro o chapéu, na angueira Estação primeira do meu coração O céu é estrela, não vai se apagar Liga na terra, ilumina o mar É sentimento que não tem fim Vem junto amor, que mora em mim Sou todo da perda, chegou o momento Do berço do samba, nosso apogeu Guerreiro Ibamba, medo em movimento Esse mundo é meu Sou todo da perda, chegou o momento Do berço do samba, nosso apogeu Guerreiro Ibamba, medo em movimento Esse mundo é meu Meu povo chegou de calma E o chão, o chão, o chão, o perda, o rio de janeiro Descendo na alma, a chão A perda foi a dança da cor Nasci em São Salvador da Bahia De todos os anos, o jogo é meu Quem é? Suba à ladeira do fulano Aba a bruta da camissão Vem cá, poeira Friga-maralho, histórias de um viol Memórias vinda, gelado, pra voar No barra dentro vem a força da transformação No meu quilômetro, um grito de libertação No cinema novo fiz guardar Resistência popular, eu sou do cana Naquela pele negra que eu uso O gigante que eu uso, eu sou do cana No cinema novo fiz guardar Resistência popular, eu sou do cana Naquela pele negra que eu uso O gigante que eu uso, eu sou do cana Com raça, venci pra você Vos mostrei meu talento e opinião Na oficina da arte, segui Lutado contra a opressão Deixei o sol entrar, vivi lindas manhãs Meus frutos vem crescer Criante janeiro De braços abertos me apoiar Pra você eu tiro um chapéu Mangueira Esse mundo é meu Esse mundo é meu Sou porto da pedra Chegou o momento No mesmo samba Nosso apogeu Guerreiro e vamba É meu movimento Esse mundo é meu Valeu, 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 valeu Porto da pedra Tchau 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 Tchau